E aí pessoal, aqui quem fala é o Felipe Três Balas com mais um vídeo de Car Mechanic Simulator 2018 E fazia tempo que eu não trazia um vídeo desse jogo pra vocês, então resolvi trazer hoje E eu vou consertar esse carro aqui pessoal que está bem detonado aí Ele já está desde o último vídeo aí na minha oficina né E eu deixei ele aqui pra consertar ele em vídeo, que ele tem um problema bastante complexo Ele tem bastante coisa pra fazer, olha só Tem muita coisa pra fazer aqui véi E, mano, também o P de nível aqui, dois levels né, em off Vamos dar uma mexida aqui né pessoal, que dá pra gente fazer aqui ó Eu vou pegar esse daqui ó Desbloquear essas melhorias Estamos quase liberando o dinamômetro aqui mano Preciso de mais cinco levels eu acho Vamos pegar esse daqui também Beleza, agora eu vou ter que começar a desbloquear os de trás lá né mano Vamos começar a ver o que esse carro tem de problema agora Sem mais enrolação hein pessoal Vamos ver mano Eu acho que esse carro não liga, eu vou tentar levar ele lá pro... Pro bagulho de molas É, o carro não liga, então vai ser mais difícil do que eu esperava mano Ó, vamos começar aqui Examinando, peraí que eu fiz errado Vamos começar aqui examinando Tudo que dá pra examinar com esses, com esses... Com essas ferramentas que a gente tem disponível né mano Ó, parece que o tanque tá zoado Filtro de combustível, bomba de combustível tá ok, eu acho que não vai precisar trocar Aqui a gente já vai diagnosticando o carro né pessoal E olha que legal, tem uma atualização aí no jogo Que agora aparece os números aí No... Nos medidores né, ó Bateria tá ruim, bobina de ignição Caraca hein mano O carro tá todo ferrado Vamos ver os pistões Acho que os pistões estão ferrados hein Caraca hein Que coisas no eu lancio Caraca, a gente fica Um dólar Caraca, um dólar Caraca Caraca É, como eu disse pneu tá bom Vamos começar aí agora Arrumar esse carro, hein pessoal Ó, vou precisar trocar isso daqui Vamos colocar na lista aí Como de costume O filtro, eu sei que tá zoado Caralho, ia dar trabalho isso, hein Mas de boa, mano A gente vai fazendo Borboleta, tô ligado que tá fudida Filtro de combustível Vamos lá Oh, parece que o negócio do freio desse carro Tá quebrado, hein, mano Vamos dar uma olhada Ó, parece que isso daqui Tá quebrado, mano Dá pra examinar? Não dá pra examinar Então vamos tirar essa peça fora Ah, tá 44% Bem, já vamos tirar a bateria Também, cadê ela? Aqui, ó Vamos ver se esse radiador tá bom Vem, o radiador Vamos tirar aqui Tá bom também Mano, as peças desse carro Tá parecendo tão velhas Mas algumas não estão, velho Ó, tem coisa quebrada aqui Bomba de combustível Polia Nossa, gente Vai dar um trabalho Esse daqui, velho O carro tá todo ferrado, mano Começar a desmontar agora aqui A frente do motor Tirar esses negócios Eu já examinei Isso, tá bom Eu tô desmontando tudo aqui, mano Porque eu não quero deixar nada passar Mano, eu brinquinho aqui Deve tá quebrado Deve tá quebrado Aí, ó Colocar aqui no Na lista Agora, vamos Desmontar a bomba de água do carro No final Esse carro vai voltar Como? Funcionando, hein Bem, eu não prestei atenção Se as velas estão ruins Opa, as velas As velas não Não foram testadas O scanner OBD não pegou Nas velas Vamos ter que tirar Uma por uma Pra descobrir Essa tá boa Pra que esse carro Não dá pra botar O scanner OBD, né Por isso que não funcionou Mas parece que as velas Estão boas, ó Todas Mais ou menos Razoáveis, né Dá pra usar Esse balancinho A gente vai precisar Tirar alguns Aqui, ó Dá pra ver que dá Bem ruim Esse aqui Tá ruim também, ó Pronto Agora é só tirar o resto Pra continuar Desmontado Aqui no carro Beleza, pessoal Achei três Varetas ruins Vamos continuar Desmontando Aqui Caralho A gente vai precisar Tirar isso daqui, ó Diferente Isso Mexi muito pouco Nisso daqui Tirar o coletor E agora Por que que não podemos Ah, tem uma vela aqui Que eu deixei sobrando Olha, logo a vela ruim Eu deixei sobrando Você é louco Tá ficando Cheio de itens Aí pra gente Comprar, hein Agora dá pra tirar Pra ser sorte Vai sair Sai fora Caraca Eu acho Todos os pistões Estão ruins Deixa eu ver Esse daqui Ah, nem todos Mas parece Vamos acessar A parte de baixo Do carro Opa Eu tô todo louco Mano É aqui que levanta o carro Que a gente vai precisar Exoziar o óleo Começar a mexer Embaixo do carro Beleza Saiu um pouquinho De óleo Só Vamos começar A mexer Aqui Pegar Esse filtro Aqui Ah, meu Deus Fiz merda Ai Oi Tô clicando errado Toda hora Agora É tirar o carro Ah Tem uma parte De motor Que eu não vi Galera Tem que tirar Essa proteção Aqui Ó Bem Daqui a pouquinho Eu faço isso Vamos dar uma olhada Aqui Vamos examinar Se tá bom Esses negócios Aqui De segurar As coisas Tipo Chapeuzinho Da biela Que se chama E o rolamento Do virabrequim Vou examinar Um por um Aqui Pra saber Se vai precisar Trocar algum Ou não Vem até Uma conquista Ali ó De tanto Examinar Os negócios Eu já descobri Um rolamento Aqui zoado Tem um volante Do motor Ali pra examinar Também Vamos tirar Esse Rolamento Zoado Aqui Beleza Agora vamos Tirar Só os pistões Ruins Que estão Esse aqui E esse aqui Tá Tirar Só os pistões Ruins Agora Com mais Esse aqui Beleza Voltamos Pra parte De cima Lá Mano Só não sei Vamos ver se o carro Tem dano No É Dano No Câmbio Eu acho Que não Pelo jeito Não Mas eu acho Que eu abri Só pra ver Pessoal Ah Eu também Tenho que olhar O tanque Aqui Mano Qual é O bagulho Desse tanque Acho que tá bom Não deve estar Quebrado Não Mas não custa Nada tirar Pra ter certeza É Tá bom Vamos montar De novo Beleza Eu achei Melhor tirar Pra ter certeza Assim como Eu vou fazer Aqui Com Ó Já tô examinando Aqui Vendo que tá Quebrado Eu vou fazer Isso também Com 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 o câmbio Do carro Vou tirar Fora Beleza Tirar o câmbio Fora Porque Pode ter Alguma coisa Lá dentro Porém Acho que Não É melhor Eu não Fazer Isso Não Vamos Agora Tirar Os pistões E examinar Aquela parte Lá Que eu tinha Esquecido Pessoal Vai Eu acho Que é Esse pistão Aqui Que vai Sair Fácil Ó O pistão Tava Ruizão Aqui Deixa eu Pôr na lista Esse aqui Beleza Pessoal Agora Vamos Ver Aqui A frente Desse Motor A gente Tem que Tirar Pode Ter Algum Defeito Aqui Por trás Escondido Tem que Bom Aí Ó Como Essa Peça Aqui Defeituosa Essa Aqui Também Nossa Beleza Beleza Pessoal Várias Coisas Desmontadas Aqui Vamos Dar Uma Olhada Nisso Daqui Tá De Boa Isso Aqui O que Que É Bomba De Combustilha Tá Tudo Certo Vamos Ver Aqui Se A gente Descobriu Tudo Do Carro Aí Parece Que A gente Descobriu Tudo Só Vai Faltar É Vai Faltar As Partes Nossa Mano Da Mola Que São Muito E Só Muitas Coisas Na Mola Muitos Defeitos Na Mola Bem Pessoal Vamos Bora Comprar Aí As Peças Beleza Pessoal Parte Do Motor Aí Tá Quase Toda Comprada Né Eu Acho Que Tá Tudo Certo Vamos Começar Aí A Montar Beleza Já Montei Aqui A Frente Vamos Colocar Os Pistões Agora Eu Acho Que Tem Um Jogo De Segmento Ruim Pessoal Eu Vou Tirar Aqui Os Pistões Todos Os Pistões Pra Dar Uma Olhada Aqui Né Mano Que A Gente Não Pode Deixar Isso Passar Deixa Eu Já Até Comprar Um Jogo De Segmento Da Que É Baratinho Aqui Agora Vamos Prestar Atenção Em Que Jogo De Segmento Está Ruim Pessoal Está De Buenas Está De Boa Está De Boa Aqui Pessoal Achei O Pistão Que Está Com Jogo De Segmento Erra Ruim Vamos Botar Aqui Um Novo Ainda Bem Que Eu Não Rechei O Motor Sem Ver Isso Pessoal Que Aí I Ter Que Abrir Tudo De Novo Beis Vamos Começar A Montar A Parte De Cima Aqui O Pá Vai Precisar Comprar Um Cabeçote Novo Aqui Já Está Na Mão Vamos Colocar Aqui Vai Ficar Até Mais Bonito Novinho Azul Vão Já Estou Fechando A parte De Cima Do Motor Aqui Agora Vamos Colocar O Filtro Novo Aqui Ó Tampinha Nova Ficou Show Bateria Já Coloquei Acho Está Tudo Certo Aqui Aqui Por Dentro Do Motor Vamos Para A Parte De Baixo Lá Né Pelo Menos O Motor Já Vai Estar Funcionando Já Vamos Começar A Montar Aqui Colocar Os Chapeuzinhos Aqui Do Pistão Que Eu Retirei Tudo Beleza Colocar O Carter Aqui Agora Outra Peça Que Eu Já Comprei Também Foi O Iniciador Médio Aqui Eu Vou Colocá-lo Aqui Show De Bola Pessoal E O Carro Já Vai Estar Ligando Aqui A 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 Agora Não é Possível Né Mano Eu Botei Tudo Menos O Óleo Espero Ter Botado Tudo Mesmo E Não Ter Esquecendo De Nada Beleza Agora Você Vai Né Por Que Não XI Nossa Pessoal Esqueci Do Filtro De Óleo Ali Ia Derramar Óleo Todo Mano Isso É O Aqui Esqueci O Filtro De Óleo Agora Vai Testar Aqui Caramba Pessoal Qual Será O Problema Ah Caramba Esqueci Dessa Dessa Parte O Carro Não Liga Tipo Escape Diretão Agora Vai Meu Deus Não Sei Mas Que Eu Estou Esquecendo Não É E Tem Alguma Coisa Faltando Não Dá Pra Dar Partida No Motor Vamos Dar Uma Olhada Aqui Na Lista Porque Mano Filtro De Combustível Onde Fica Isso Esqueci De Botar Aqui Agora Sim Nossa Quanta Peça Esqueci De Montar Os Bagulhos Também Esse filtro De Combustível Fica Muito Escondido Nem Sei Onde Ele Tá Aqui Fica Escondido Demais Agora Vai Se Não For Agora Não Vai Mais Aê Vamos Lá Fazer O Teste Aqui Pessoal Pra Descobrir Um Pouco Dos Problemas Que Ele Tem Beleza Pessoal Descobri Essas Peças Todas Danificadas Vé Meu Vamos Começar Aqui A Levantar E Tirar Essas Rodas Maluco Vamos Dar Uma Olhada Aqui Uma Examinada Olha Só Esse Conjunto Todo Precisa Sair Só Vamos Tirar Tirá-lo Vamos Lá Colocar Na Lista Os Bagulho Aqui Show Está Tudo Show Aqui Ó Mais Coisa Danificada Aqui Eu Tenho Que Tirar O Freio Todo Beleza Tem Os Castilhos Danificados Também Isso Aqui Eu Já Vou Fazer A Troca Rápida Porque Eu Tenho Os Castilhos Aqui Ó Já Vem Aqui Meto Um Bom Vamos Ver Onde Mais Tem Castilho Estragado Ali Ó Beleza Vamos Tirar Essa Roda Aqui Agora Dá Uma Olhada No Estrago Desse Lado Beleza Eu Vou Ter Que Desmontar O Freio Aqui Eu Acho Deixa Eu Só Ver Aqui Se A Manguita Tá Quebrada É Tem Que Desmontar O Freio Mesmo Passos Que Eu Fiz Lá Do Outro Lado Vou Precisar De Um Rolamento Também Beleza Pessoal A Parte Da Frente Tá Desmontada Vamos Aí Pra Parte De Trás Vamos Ver Se Não É Só Isso Né É Não Tem Muita Coisa Ainda Aqui Pra Ser Mexida Pessoal Mas A Parte Do Motor Tá Resolvida Vamos Ver O Que A Gente Mexer Aqui Nossa O Eixo Todo Traseiro Tá Danificado Vamos Já Tirando Os Bagulhos Aqui Será Que Eu Tenho Que Tirar O Freio Não Sei É Vou Ter Que Tirar Todo Freio Aqui Por Causa Do Do Eixo Que Tá Quebrado Né Esse Eixo Todo Aqui Tá Quebrado Tem Que Tirar Isso Daqui Daqui Também Feixe De Laminas Agora Vamos Pro Outro Lado Tirar Essa Rodinha Beleza Pessoal Vamos Ter Que Tirar O Eixo Cardan Aqui Ó Eixo De Transmissão Aqui A gente Vai Ter Que Tirar Também E Agora Vamos Tirar Uma Bagulha Aqui Né O Diferencial Digamos Que Assim Que Se Fala Caraca Pessoal Olha O Tamanho Dessa Lista Vamos Ver Se Parece Que Sim Beleza Pessoal Tá Tudo Descoberto Vamos As Compras Aí Mano Bagulho Vai Ser Olha O Tamanho Dessa Lista Vai Ser Louco Bora Vamos Lá Beleza Pessoal Acho Que Eu Comprei Tudo E Vamos Começar A Montagem Aí Mano Olha Só Que Novinha Peça Aí Pro Nosso Carro Nosso Não Né Não É Meu É Do Cara Lá Mano De Algum Cliente Aí Véi Deu Trabalho Maluco Acho Que Foi Carro Mais Trabalhoso Sem Brincadeira Nenhuma Vamos Colocar Aqui Uns Negocinho Que Esqueci O Nome Montagem Aqui É Rápida Pelo Menos Mano Não Tem Segredo Montagem Beleza Tem O Que Mais Pra Gente Montar Aqui A Parte Traseira É Mais Fácil Vamos Continuar Montando Aqui Que Eu Já Vou Botar A Roda Desse Lado Em Pera Nice Agora Vamos Pra Esse Lado Aqui Colocar O Casquilho Lembrei O Nome Casquilho Colocar Já O Casquilho Desse Lado Pra Não Esquecer Colocar Um Bom Que Era Aqui Que 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 Quebrado Beleza Beleza A Parte Traseira Aqui Tá Como Montada Pra Caramba Fácil E Rápido Agora Vamos Pra Parte Da Frente Só Que Na Parte Da Frente Eu Vou Ter Que Montar As Suspensões Ali Que Eu Comprei As Peças E A Gente Tem Que Montar Elas Usando Esse Aparato Aqui Né Pessoal Vamos Montar Aqui O Conjunto Molas Novinha A Frente Vai Ser Muito Massa E Pessoal Se Vocês Assistiram O Víde Até Aqui Deixem Nos Comentários Se Vocês Querem Que No Próximo Víde Conserte Esse Carro Carro De Luxo Muito Bolado Eu Acho Que Ele Tem Trabalho Pra Caramba Também Aqui Pessoal Mas Carro 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 Bolado Eu Acho Que Nunca Consertei Desse Em Vídeo Vamos Botar Mais Uma Mola Aqui Pra Montar Opa Apertei Esque Demais Vamos Começar Aqui A Montar A Parte Da Frente Agora Caralho Tem Peças Demais Que Eu Comprei Errado Esse Carro Acabou Com Os Meus Casquilho Nossa Botei Comprar Uns Casquilho Ali Na Internet Rapidão Porque Infelizmente Acabou Aqui Aí Suspensão Novinha Cadê O que Mais Ah Eu Tenho Que Botar Uma Barra Estabilizadora Caraca Ah Tá Pessoal Vê Umas Peças Aqui Que Eu Ganhei Na Caixa Estou Achando Que Eu Comprei Mas Não Beleza Vamos Terminar De Montar Esse Daqui Esse Lado Aqui Vai Dar Pra Fazer De Boa Tem Que Colocar O Rolamento Aí E Esse Freio Aí Mano Era Desse Mesmo Que Tava No Carro Sei Não Tô Achando Que Era Mais Usado Eu Ia Colocar Peça Nova No Carro Mano Peça Que Não Era Do Dono Do Carro E Esse Vídeo Tá Ficando Bem Grande Pessoal Cê É Louco Beleza Vamos Pegar Ali A Nossa Mola Que Já Está Montada Legal Bora Montar Isso Daqui Esqueci Que Eu Tenho Que Comprar Os Casquilhos Vou Comprar Agora Antes Que Esqueça Comprar Uns Dez Comprar Aqui Mano Uns Dez Uns Quinze Vai Que Aí Dura Mas Bom Vamos Continuar A Montagem Aqui Ah Não Comprei Essa Esse Braço Inferior Aqui Vou Ter Que Comprar Beleza Tô Com Ele Comprado Aqui Só Montar Colocar Aqui Opa Pessoal Olha A peça Quebrada Aqui Esse Cubo Da Roda Aqui Tá Quebrado Vamos Comprar Um Aqui Tem Uns Que Esqueço Cubo Da Roda Da Frente Sempre Me Passa Algum Item Né Mano Vamos Colocar Aqui Colocar Rolamento Novo Não Pode Esquecer Montar O freio Aqui Já Era Eu Acho Espero Que A Gente Tenha Terminado O Carro Esse Freio Não Esse Freio É O Meu Beleza Pessoal Espero Que A Gente Tenha Terminado O Carro Aí Eu Acho Que Tá Tudo Ok Eu Acho Que Não Esqueci Nada Esse Carro Deu Trabalho Mano Vamos Ver Aí Vamos Ver Aí Se Vai Dar Pra Dizer Adeus Bem Pessoal Vamos Ver Aí Se Vai Dar Pra Dizer Adeus Ó Se Deu Tudo Se Deu Tudo Certo A Gente Vai Ganhar Dezessete Mil Em Pessoal É Bastante Dinheiro Aí Tô Dando Uma Última Conferida Aqui Na Lista Lista Tudo Certo Vamos Entregar O Carro É Isso Pessoal Caramba Pessoal Demorou Demais Esse Carro Aqui Bem Pessoal O Vídeo Vai Ficando Por Aqui Depois Desse Carro Demorou Muito Pra Gente Terminar Então Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Gostaram Não Esqueçam De Avaliar E De Compartilhar Com Seus Amigos E Até A Próxima Amigos Amigos